Sub tu um presidium confugimus, salva-te e genifis, vos vós tem pregraciões, nides vigias e necessitadios. Bem-vindos a mais um Bronze Podcast, hoje com o Ilostabet, ou Ilostabet. Eu não sei a melhor forma de dizer, mas toda a gente parece que conhece o Willow por Ilow, simplesmente. O Willow, para quem não sabe, tem um blog portugalintegral.wordpress.com. É um blog ótimo, que eu aconselho a ler e quando li o blog pensei, tenho que entrevistar o Willow. Temos aqui algumas diferenças ideológicas e até espirituais, mas há aqui muita coisa que temos em comum, especialmente em relação ao Portugal. O Willow é português e defende um Portugal de Portugal e é uma pessoa que tem escrito bastante sobre a revolução cultural que estamos a viver. E eu quis entrevistá-lo, Ilow, obrigado por teres aceito. E agora vamos conhecer um pouco mais o projeto e quem é que é o Willow, dentro daquilo que é possível saber, claro. Ilow, bem-vindo. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Sobre o projeto, eu comecei o blog, antes de começarmos a gravar, posso-te tratar por tudo? Claro que sim, à vontade. Ok. Perguntaste-me porquê é que eu criei o blog e a verdade é que eu já não sei porquê é que criei o blog. A primeira vez, quando comecei a escrever, era em 2017 ou no fim de 2016, já não sei bem, quando estava o fenómeno de Trump todo a começar e toda esta revolução cultural, a questão da revolução cultural a vir toda ao de cima no mundo inteiro. E decidi comentar porque a verdade é que tinha andado completamente desligado destes assuntos, quase de forma mais... não me queria meter nesses assuntos de todo. Queria passar despercebido perante os pingos da chuva, mas eventualmente no nosso trabalho, nas nossas famílias, todos esses temas que tu falas frequentemente e que todos nós sabemos do que se trata começaram a invadir a vida normal e tive de me perguntar o porquê de tudo isso estar a acontecer e pronto, e a partir daí começar a escrever, aliás, não tanto para ensinar alguma coisa aos outros, mas para eu me atutar em público e por escrito nas próprias coisas que estava a ver e a pensar. Sem dúvida. O processo, eu sinto exatamente o mesmo, o processo criativo de quem hoje em dia escreve e claro que não tenho pretensões de estar a fazer um show ou um espetáculo, penso que também é isto, é ao mesmo tempo que se exprime o que vai não só na alma, mas também na mente, é também ir aprendendo com o que se diz e com o que se lê. E sinto exatamente o mesmo, portanto, identifico-me plenamente. E a questão da revolução cultural chegou a ti e como? Porque em 2017 eu também despertei para estas questões quando fui estudar teologia, portanto, nos anos de 2011, 12, e fiquei muito ignorante até, sim, 2015, 16, quando começou a ficar mais evidente que as coisas já não estavam apenas no campo da conspiração. começaram a submergir os lobbies e as ideologias. Quando é que começaste a ver isso? Foi no teu dia-a-dia? Assim, eu desde criança, desde que me lembro de ser alguém que tenha noção de que o mundo estava a ir para um caminho não muito agradável, desde que me lembro de existir que achava que a cultura estava a degenerar-se, que a moral das pessoas estava a degenerar-se, que não havia, sobretudo, honestidade nem integridade, que a música que se fazia era péssima, que, enfim, tudo transversal da sociedade. Depois, com a adolescência, deixei de me interessar tanto ou de focar-me tanto nisso e foquei-me mais em projetos que não têm nada a ver com política nem com revolução cultural e durante esses tempos, digamos, de 2007 a 2017 andei a dormir, a tentar fugir ao mundo moderno fechando-me na minha concha a investigar coisas do passado, como se pudesse viver no passado e ignorar simplesmente o presente. Só que, à medida que começas a ter um trabalho e a querer sustentar a tua família e até dar-te com os teus amigos, começas a ver que a cultura começa a... essa degeneração que há nas coisas todas começa a impingir na tua vida pessoal através de outras pessoas, mesmo que tu não estejas ligado a ela, mesmo que tu queiras fugir, eventualmente não consegues fugir. Eventualmente houve um momento no meu trabalho em que, do nada, acho que isto foi em 2015 ou 2016, já não me lembro bem, mas foi quando começou a germinar esta ideia que não conseguia fugir mesmo às coisas, que era sobre um filme que era sobre um transexual e houve uma discussão no escritório sobre mudar de sexo e, como a Lostable Mainstream dizia que devíamos apoiar isto, quase toda a gente estava de acordo e a dizerem que era muito saudável e muito bonito e muito bonito e eu vi-me nesse momento completamente sozinho, como assim? mudar de sexo não existe, isso não se pode fazer, deviam era ajudar esta pessoa a... sei lá, porque para mim é o senso comum e para ti é o senso comum. De repente, de repente, o senso comum já não é comum... Já não, já não. Estamos... é como se... Bom, é como se fôssemos de facto o elemento externo que caiu de uma civilização diferente e distante e que está de facto excluída à partida do discurso porque simplesmente ou é racista ou é isto ou é aquilo e nem estamos a tratar de nenhum tema de raça, nem nenhum tema de ideológico. Estamos a falar simplesmente de que o Estado, por exemplo, nesse caso, não pode passar um documento a dizer que aquilo que era homem passa a ser mulher. É biologia e sim. E a própria ideia de mutilar pessoas para fazer uma fantasia, para fazer o mundo real coincidir com uma fantasia é demoníaco e a mim causou-me um choque enorme as pessoas estarem a apoiar isso em vez de terem pena destas pessoas e querê-las ajudar, em vez disso quererem confirmar a fantasia em vez da realidade. E pronto, esse foi o momento, já pensei várias vezes nesse momento, ao longo dos anos e esse foi o momento em que eu percebi que não era possível fugir. Foi a rétile final. E depois tu falaste no racismo e isso foi outra coisa que eu nunca sequer me tinha... Lá está, a diferença entre raças é uma coisa naturalíssima, mas eu nunca pensei que pudesse ser uma coisa que chegasse ao ponto dos dias dois, mas eventualmente chegou e tive de pensar sobre isso, ou seja, o próprio foco das pessoas no racismo e desta ideia do racismo na sociedade fez-me tornar-me mais racista e acho que não sou o único nessa posição. Bom, eu aí acho que eles estão mesmo a usar da polarização que tu já mencionaste aqui em alguns posts que fizeste, inclusive depois podemos até fazer uma aproximação à política de hoje, o que está a acontecer. Estes novos partidos que emergem e que as pessoas adoram e que gostam muito porque dizem as verdades são no fundo quase uma extrema esquerda ou exatamente o mesmo, mas do outro lado da bancada e nada se inova e pegam precisamente nesses temas que polarizam as pessoas, seja a sexualidade, seja a raça, seja o que for, e esgrimam e dividem a população, dividem as mentes e aquilo que fazem é precisamente isso, é criar mais um fosso e tornam uma coisa que é completamente natural, que são as diferentes raças, que são coisas completamente naturais, não podemos fazer nada e quase que lhes passam um pano de que não, não há diferentes raças, somos todos iguais e por acaso não há diferentes raças dependendo do ponto de vista porque só há uma raça que no fundo é preciso salientar, que é o homem branco que destruiu a civilização e que tornou a civilização uma coisa completamente estranha e eu acho que esse é o único discurso legítimo neste momento quanto à raça. Esta é uma questão complicada porque por um lado eu percebo, eu tenho família mais rural que viram o Chega como um fenómeno espetacular que finalmente alguém falava mais ou menos para as ânsias deles e eu percebo o porquê de pessoas mais que não estejam a ler e a pensar sobre estes assuntos constantemente, verem finalmente alguém parecer falar em nome deles, mas para mim é uma completa ilusão que não serve para nada. e por outro lado eu percebo aquilo que a esquerda em geral diz que do homem branco aquilo que o homem branco fez e acusá-lo disso e daquilo, eu em certo modo concordo com eles pelas razões exatamente contrárias àquilo que eles dizem mas eu percebo o que eles querem dizer porque foi o homem branco que criou o mundo, este mundo que nós estamos agora em revolta contra, porque não foi o homem preto, nem o índio, nem o japonês que criou a modernidade, fomos nós, foram os nossos antepassados e é preciso a meu ver reconhecer a origem desse erro e o erro não foi nos anos 20, não foi sequer na revolução francesa, o erro a meu ver é muito anterior a tudo isso e sem compreender isso não vamos muito longe. Eu gostava de ouvir porque essa perspectiva eu penso que é boa explorar no sentido em que há um fundo de verdade que de facto o ocidente, às vezes estamos a ser, hoje em dia o discurso mais fácil é há uma substituição cultural, aí está aquilo, calma, quem arrebentou com a monarquia fomos nós quem arrebentou com a espiritualidade fomos nós e portanto aí um fundo de verdade que eu gostava de explorar para ti quando é que começou este treme-treme, ou seja, remontas a que episódio histórico? Eu diria que a era moderna começou no século XIV Houve várias coisas a acontecer nessa época, era o fim da Idade Média, mas em particular houve o colocar, porque lá está, numa sociedade tradicional e isto encontra-se em todas as sociedades tradicionais no mundo inteiro, em todas as épocas o clero, a parte espiritual é o que está no topo, ou seja, é a igreja, é os bráminos na Índia os monges, ou seja, a força espiritual, os representantes do espírito que é aquilo que está acima de tudo acima de tudo o que é humano está o espírito e portanto os representantes do espírito no mundo terreno tem de estar no topo da hierarquia e quando isso deixa de acontecer, e a meu ver deixou de acontecer no fim da Idade Média com o fim, por exemplo, da Ordem dos Templários ou com as afrontas do rei francês ao imperador a substituição basicamente do poder político pelo poder espiritual e isso para mim foi o começo que deu aço depois à revolução científica acelerado todas as revoluções no fundo acelerado no meu entender, porque essa perspectiva é interessante eu costumo, não sou perito em história, mas costumo identificar pelo que estudei na faculdade e também pelo que tenho lido quase como o grande catalisador de tudo claro que o protestantismo já não brota somente do protestantismo, há sempre um antecedente mas o grande catalisador de tudo isto também, o protestantismo na Europa dizimou imensa a hierarquia e a estrutura bom, no ocidente da igreja, claro, e consequentemente do trono e depois disso temos todo o rolo de eventos pronto, Revolução Francesa e por aí fora Lá está, isto é aquela, há uma expressão americana ou inglesa que é death by a thousand cuts e a modernidade é um bocado isso, não foi só um momento foram várias coisas que foram acontecendo e obviamente a revolução protestante eu não gosto de lhe chamar reforma porque é mais uma deforma do que uma reforma mas a revolução protestante foi sem dúvida um momento crucial porque afirma basicamente é a democracia naquilo que devia ser mais hierárquico que é o espírito e em vez de afirmar a hierarquia e a própria palavra hierarquia hierar é sagrado e quando se afirma que o mais o mais básico da sociedade ou seja, as pessoas que estão aí embaixo e que devem ouvir quem está em cima podem interpretar a Bíblia e impor doutrina a todos os outros ou impor a si mesmos a doutrina é uma aberração completa que depois vai dar a aberração política de se querer extrair a autoridade de quem está aí embaixo que também não funciona exatamente da mesma maneira sem dúvida eu tenho pena deixa-me só dizer força, força eu não gosto de antagonizar os protestantes porque conheço protestantes exatamente não denomino nacionais e por aí fora mas e eu percebo que no nosso no nosso tempo em 2021 seja muito difícil por várias razões aderir a uma tradição estabelecida porque primeiro as próprias tradições estabelecidas estão completamente infiltradas por todos os lados e porque há muito poucos caminhos para seguir essa tradição mas por outro lado é preciso reconhecer que a razão porque temos tão poucos caminhos e porque há tanta infiltração também se encontra no protestantismo sim portanto era só um pedido de desculpa para o caso de ter protestante porque eu não quero antagonizá-los como indivíduos mas acho que é preciso perceber na história o papel crucial que isso teve na deriva modernista e na degeneração que vemos não, aqui temos que apontar não estamos aqui claramente a apontar este é o culpado porque como já mencionámos há aqui um leque de fatores e eu sendo católico eu faço um grande meia-culpa porque de facto nos últimos 60 anos a igreja católica entrou no bandwagon no barco e tem sido não a igreja per si e corpo místico mas a igreja hierárquica meu Deus nós católicos estamos completamente assustados com o que tem acontecido e é muito complicado nós que tentamos viver a tradição católica parecemos estamos a tentar arrastar a uma coisa que nos custa porque primeiro sabemos muito pouco sobre ela já não crescemos com ela estamos a absorvê-la por leitura e por imitação de outros tempos e temos que ser humildes no caminho também não se pode eu agora vivo a tradição ou sou mais da tradição conheço-a e vou ostracizar tudo aquilo que ajudou a sociedade a chegar a este ponto quer dizer eu próprio durante 25 anos vivi e mais até vivi como um catalisador desta revolução em pensamento e em ato portanto aqui há uma culpa que eu penso que as pessoas também quando fazem essa introspecção acabam por reconhecer não claro que sim não se pode afirmar a verdade sem humildade também e perceber que se afirmar isto na internet através da tecnologia que nós temos é quase um contração ao mesmo tempo portanto não lá está não é para desagonizar ninguém individualmente é só é preciso identificar quais é que são as causas para se conseguir resolver os problemas e tu falaste da igreja católica que tem os problemas que tem que todos nós sabemos mas lá está é um problema transversal nesse sentido para mim eu vejo muitos críticos da igreja católica em todo o lado mas os críticos são completamente cegos que a mesma infiltração infiltrou-se em todos os outros sítios muito mais cedo do que a igreja católica resistiu em colmo praticamente até aos anos 60 e que outra instituição é que se pode dizer que tenha resistido da mesma forma é um facto nenhuma à meu ver é preciso ter noção das proporções da realidade em que vivemos e parecendo que não diz isto não diz conclui conclui eu estou só entusiasmado porque é muito bom estar a falar destes temas assim sem uma baliza e estava a fazer já uma outra questão mas desculpa continua eu ia dizer que parecendo que não já passou quase já passou mais de meio século desde esse momento desde os anos 60 em que houve o Vaticano no segundo e apesar disso há inúmeros inúmeras formas de resistência a isso ainda vivas o que mostra que a igreja não subsiste não é como a política que não tem quando deixa de ter a igreja não tem nada a que se agarrar por exemplo olha a monarquia nos países que ainda têm supostamente monarquia é um um circo total sem sem norte e isso nunca nunca pode acontecer numa numa instituição sagrada vai sempre haver um norte por mais pequeno que seja é um facto é um facto e se esperamos nós temos a graça de ter o Espírito Santo a monarquia baixou de servir ao Espírito Santo e a Deus então aquilo claramente perdeu o norte mesmo a portuguesa atenção temos em Portugal supostamente uns resquícios de monarquia mas se formos investigar aquilo já não dá em nada eu acho que ainda que eu mudei de opinião nisto há uns tempos há uns anos digamos eu achava que não era possível que já não havia nada aí mas acho que pelo simples facto de termos abolido a monarquia na prática ela pôde manter esse espírito que é uma forma do Espírito Santo obrar a sua graça digamos que naqueles países que mantiveram a monarquia eu vejo-a muito mais degenerada do que nos países em que foi declarada a república e ela teve de ir para as sombras mas por exemplo quando eu comparo o Dom Duarte com os reais de Inglaterra ou até de Espanha eu vejo uma grande diferença no que ele diz comparado com o que os outros dizem e fazem pelo menos é a minha opinião neste momento uma boa perspectiva nunca tinha pensado assim me assusta imenso porque ainda há pouco tempo vi o o príncipe brasileiro da casa de Bragança a falar sobre a maçonaria e fico completamente terrorizado porque quer dizer sabemos que a monarquia em Espanha são maçons estes aqui do Brasil maçons o português já não sei o Dom Duarte não sei se está ligado se não está ligado mas quer dizer olhando para a monarquia inglesa então isso desapareceu e os franceses penso que penso que ainda resistem a algumas frentes da família real mas que não não me parece que quer dizer que isto vai ser unificado assim ou seja se algum resgate para a tradição possa existir tu achas que pode haver aqui uma restauração da monarquia ou teria que ser um sistema parlamentar ou um sistema republicano não de tudo eu sou contra qualquer sistema democrático republicano por princípio eu acho que nenhuma solução concordante com a tradição e para mim a tradição não é uma coisa não é simplesmente coisas que se fizeram no passado e que se continuam é uma coisa primordial que vem diretamente de Deus e é tão primordial que as bases se encontram em todas as sociedades tradicionais uma coisa por exemplo nenhuma sociedade a não ser a moderna acha que os seres humanos vieram das formas mais baixas de vida e evoluíram só a nossa é que acredita nisso todas as outras sociedades tradicionais do Japão aos índios americanos sabem que vieram dos deuses de uma forma ou de outra de forma certamente incompleta porque não tiveram a revelação direta de Deus mas sabem que a sua origem é divina não é de baixo isso é de cima só nós é que desviámos completamente e invertemos a situação e a perspectiva completamente e hoje é uma fé isso hoje é uma religião autêntica que não podes contradizer é literalmente satânica porque lembremos o que é que satã quer dizer satã é o opositor o adversário ou seja existe para se opor àquilo que é o divino aquilo que é o mais alto portanto por isso não surpreende que nós estejamos no mais baixo do mais baixo e que comparado connosco as sociedades pagãs que aparecem no Antigo Testamento são quase cristãs porque se nós pensarmos porque nós dizemos de forma muito científica que nós não sacrificamos bebês a um Deus a um Deus-toro certamente não o fazemos nestes termos mas quando vemos o aborto completamente normalizado e todas as formas de disfunção que existem normalizadas nós não somos melhores do que essas sociedades que Deus mandou destruir completamente pelo menos é a perspectiva que eu tenho acho que nós deixemos mais baixo do que alguma vez foi registado na história e isso é significativo e para voltar à questão da monarquia eu acho que é não só possível mas é inevitável voltarmos à sanidade só que acho que para voltarmos à sanidade vamos ter de bater mesmo no mais fundo dos fundos e das duas uma ou estamos no fim dos tempos e a monarquia será diretamente Jesus Cristo nosso rei ou será uma restauração temporária até isso voltar a acontecer mas é lá está a sanidade o bem a ordem é inevitável sim sim tudo tendo para isso mas é uma tribulação que estava prometida antes portanto aqui temos que aguentar e na tua perspectiva as sociedades tradicionais e do perspectiva que eu concordo pelo que tenho ouvido e lido as sociedades tradicionais não têm somente a ver com a questão da ordem com a questão do movimento da ordem natural do direito natural tem também a ver com uma questão espiritual que não é abordada no ocidente minha pergunta é como é que pode a república discutir hoje política e se pode falar e há muito texto sobre política há muitas notícias e muitas pessoas no twitter e a todo lado não sei se tens twitter se acompanhas ou qualquer rede social as pessoas falam e perdem dias e horas a debater temas mas a questão espiritual desapareceu completamente do assunto e não só a questão espiritual as questões básicas familiares que eu ultimamente tenho pensado muito nisto não se está a falar das questões mais essenciais como por exemplo a mulher tratar dos próprios filhos é parte do pressuposto que a mulher é um elemento do mercado de trabalho tem aqui trabalhar e acabou e já ninguém por mais habituados que estejam a esta mentalidade quer refazer este pensamento portanto quando é que será possível uma restauração como se as pessoas evitam falar dos verdadeiros temas centrais o que eu diria é quanto à política e falar sobre política é completamente inútil e fútil é uma forma de entretenimento digamos há as pessoas que veem o futebol e há as pessoas que veem a novela e depois há os que têm caído um bocadinho acima da média e que se perdem nessas discussões mas não passa de uma novela de um futebol de clubismo e pronto por essa razão eu tinha twitter depois fui banido e depois decidi não isto foi uma benção Deus Deus deu-me uma benção não vou não vou rejeitar esta benção e voltar a isso porque é o que tu estás a dizer as pessoas perdem eu estava lá e apesar de já ter mais ou menos estas opiniões na altura isso já aconteceu em 2018 por aí e apesar de ter estas opiniões eu o encontrava muitas vezes perdido nesses debates completamente fúteis e que não interessam para nada e depois contra a outra questão que está relacionada é a restauração ou seja eu acho mesmo que nós vamos ter de bater no fundo ou seja que esta sociedade vai colapsar não só economicamente mas em todos os sentidos porque é o único caminho que ela tem para seguir é um caminho até ao fundo quando bater no fundo o que vai acontecer onde as tuas lá está ou estamos no fim dos tempos e nesse caso está nas mãos de Deus diretamente ou se não for já o fim dos tempos e for simplesmente o fim de um tempo o que vai acontecer é que um núcleo muito pequeno de pessoas uma verdadeira elite intelectual que só pode ser subordinada ao espírito e eu não estou a dizer que sou eu ou que és tu mas essa elite vai existir e vai ser quem vai reconstruir as coisas e não vai ser de baixo para cima como nós achamos agora que através da democracia e de convencer a maior parte das pessoas das nossas ideias vai ser pessoas com cabeça e com o espírito no lugar certo a porem as coisas a virarem as coisas do avesso porque elas agora estão do avesso portanto vamos ter de virar de novo de volta mas alerta a isso não pode vir dos níveis mais baixos não pode vir das massas nunca pode vir das massas pois é porque essa é uma grande questão que as pessoas hoje expõem é estamos a quando se vê um debate político e democracia e vê aparecer partidos como chega que há quem considera tal como eu nos primeiros meses não sei se sabes mas nos primeiros meses em que o André Ventura nem era partido começou a angariar uns quantos idiotas úteis eu estava lá e apesar de não ter feito tinha feito mais um trabalho de background de redes sociais e textos para o site o que aconteceu é que depois passado uns meses de ver a palhaçada e ainda não vi a partir de chega não vi nada apenas tinha conhecimento do André porque o André estudámos vivíamos numa residência universitária que era onde ele também lá morava e como a política transforma uma pessoa e transforma uma pessoa e apoia um serviço de coisas e de dinheiros que aparecem e que pervertem totalmente a pessoa e aquilo que era uma pessoa que o André que era uma pessoa inteligente e com alguns ideais que podíamos dizer cristãos ou católicos acabam pervertidos nesta roda gigante da democracia que traça tudo à sua volta e traça porque lá está tem que entrar no jogo de pão e circo que é agradar a uma maioria imoral porque vamos ser sinceros já estamos num ponto em que a maioria da população quer viver de forma imoral quer leis imorais e quer a destruição da pátria e já não quer uma pátria com soberana e com uma moeda própria com um exercício próprio já não tem essa noção e as pessoas na democracia veem-se obrigadas a isto portanto como é que podemos continuar a alimentar esta palhaçada lá está as pessoas alimentam eu percebo o apelo que tem por exemplo para uma pessoa como tu e para uma pessoa como eu quererem se envolver num movimento digamos assim eu percebo perfeitamente o apelo e eu já tive lá está quando a chega estava para aparecer e quando a iniciativa liberal eu tinha um amigo que achava conseguia mover a iniciativa liberal num sentido mais conservador e eu disse logo isso não vai acontecer de todo isso vais bater com a cabeça na parede e pronto e depois ele percebeu mas eu pensei ok tem de ser pelo chega mas depois percebi logo muito rapidamente que isso não fazia sentido nenhum e pronto é mesmo isso as forças que vão que podem operar uma restauração nunca vão ser do mainstream nunca vão ser extremamente públicas vão ser uma 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 força que vai surgir das trevas porque lá está a verdade nos nossos dias está relegada às trevas de qualquer das maneiras portanto é o único sítio onde nós podemos operar com e lá está o que nós estamos a dizer aqui e a falar contra os partidos a maior parte das pessoas não vai entender a maior parte das pessoas acha que devemos participar nisto que podemos mudar o mundo através destas coisas e destes movimentos de massas mas eu simplesmente não acredito porque nada na história me diz que as massas efetuaram alguma mudança no sentido da tradição pelo contrário se não temos tradição hoje é porque as massas apelaram às massas para para destruir seja no protestantismo seja na revolução industrial na revolução francesa e por aí fora todas no 25 de abril todos os exemplos no fundo portanto terá e eu sei que sou elitista dizer isto mas por outro lado nós somos incolocados desde pequenos a ideia democrata que todos temos de participar de forma igual e todos temos uma voz o nosso o nosso voto conta igualmente e por aí fora mas eu acho que isso é parte da doutrinação que nós recebemos que temos temos de rejeitar se queremos realmente efetuar uma mudança primeiro temos de deixar que nós mesmos sejamos transformados pelo pelo reconhecimento do divino porque se nós mesmo não formos transformados então não podemos transformar nada e depois de nos transformarmos a nós transformamos-nos aos que estão à nossa volta à nossa esposa à nossa família tanto quanto conseguirmos aos nossos amigos e por aí fora e daí poderá vir alguma coisa de um movimento de massas eu não vejo que possa vir alguma coisa de bom pelo contrário aliás nós já tivemos Deus está-nos a dar todos os os sinais de que envolvermos-nos em política diretamente e explicitamente é uma muito má ideia porque cada vez mais é impossível falar destas coisas e envolver-nos sob o nosso próprio nome e já agora digo que tu és extremamente corajoso por fazê-lo envolver-nos dessa forma é extremamente perigoso se queremos sustentar a nossa família e eu acho que isso é um sinal divino que temos de trabalhar nas trevas pelo menos de momento porque a verdade é que isto começou quando começou eram eles que estavam nas trevas onde deviam estar mas agora o mundo está ao contrário ou seja quem está na luz devia estar nas trevas e vice-versa e temos de nos adaptar e perceber que essa é a realidade de hoje e que os nossos princípios não mudam mas as circunstâncias mudam e aqui acaba por ser se calhar temos que aprender alguma coisa com a franco-maçonaria trabalhar na subversão trabalhar no longo prazo há uns há uns meses eu falei sobre isso já não sei com que amigos mas falei com um grupo de amigos provavelmente da fraternidade de São Pio X de que nós católicos também com o tempo aprendemos a pensar como morre a república e como o estado das coisas hoje que é ciclos governativos há quatro anos pensamos as coisas a curto prazo começamos um projeto queremos os efeitos hoje ou amanhã ou para a semana ou para o ano e não estamos a fazer as coisas a longo prazo não estamos a plantar uma árvore hoje para morrermos e quem se vai deitar sobre a árvore serão os nossos filhos à sombra da árvore parece que estamos a agirmos em tudo o que fazemos com uma expectativa de curto prazo porque já crescemos neste meio modernista super rápido e ao fim e ao cabo efémero agarrado ao efémero onde tudo passa e que se lixe e perdemos a tradição também nisto também na questão intelectual de formar um homem construir-me como homem ter uma boa biblioteca ter os filhos ou a família aqueles que Deus der se não têm filhos ou família construir talvez um grupo de amigos e um círculo de amigos que possam debater e pensar temas intelectuais e isto de facto eu penso que a estratégia de utilizar as redes sociais para dizer quatro verdades ou cinco só faz isso que dizes só prejudica e eu penso que não há maldade em expormos as coisas a público contando que evitemos se calhar dois ou três dogmas que são os que não se podem falar de facto que completamente dizimam a nossa vida pessoal se falarmos neles mas fora isto penso que ainda há espaço para um papel semi-público não muito espampanante da nossa parte mas fora isso penso que sim penso que é uma coisa completamente é uma restauração é uma resistência se podemos dizer assim feita à dominão eu concordo com o que está a dizer primeiro com a questão efêmera que é uma coisa que nós temos de lutar eu tenho 30 anos portanto na minha vida já vi várias revoluções tecnológicas e vejo o impacto que isso tem no acelerar do tempo na visão ser cada vez mais imediatista e menos eterna digamos e é uma coisa que temos de lutar constantemente contra isso de dar menos tempo ao computador prestar menos atenção às notícias do dia e mais aos eventos cósmicos digamos assim e por outro que hoje em dia tendo destruído completamente a comunidade local e a próxima hoje em dia então com o corona é cada vez mais difícil contactar com o próximo portanto é inevitável que nós façamos uso até certo ponto das novas tecnologias porque não podemos deixar também que o inimigo tome estas coisas completamente para si apesar de elas tenderem sempre para para a contra-tradição digamos assim mas eu acho e também por isso é que tenho um bloco público não fazia sentido mas acho que o objetivo deve ser sempre não de apelar ao mínimo denominador comum não de apelar às massas mas de tentar encontrar as poucas pessoas tal como nós nos encontramos um ao outro eu encontrei o teu podcast porque um leitor aliás dois leitores me recomendaram na mesma semana o teu podcast e a partir daí passei a ouvir e depois tu encontraste o meu blog pela mesma razão mas encontrarmos as poucas pessoas que são capazes de compreender o que realmente está a passar porque será dessas pequenas relações que eventualmente a meu ver tem de passar para o offline e do público para o secreto tu falaste na maçonaria mas a maçonaria o que eles fizeram foi destruir o secreto naquilo que interessa por exemplo a Ordem dos Templários que como eu mencionei num texto há pouco tempo a Ordem dos Templários foi extinta mas depois encontrou uma espécie de refúgio na Ordem de Cristo criada em Portugal que para mim é bastante significativo que Portugal resistiu a essa destruição da hierarquia mais tempo do que o resto da Europa mas a maçonaria basicamente destruiu isso e depois deixou-se para si mesmo esse papel de fazer as coisas pelas sombras ou de esconder certas coisas do público mas isso é absolutamente inevitável porque a maior parte das pessoas e eu não estou a tentar ser condescendente mas a verdade é que a maior parte das pessoas as pessoas que prestam demasiada atenção às novelas ou ao futebol não têm a mesma capacidade nem a mesma disposição para pensar sobre certos assuntos como nós temos e como outras pessoas têm ainda mais porque eu não estou a dizer que eu sou o topo da hierarquia há monges que nós nem sequer sabemos o nome mas que estão a fazer o real trabalho de manter o espírito vivo mas essa hierarquia tem de ser mantida e vai ser sempre mantida de certa forma em segredo quer nós queiramos quer não a única questão é se nós fazemos uso do segredo ou se deixamos o inimigo fazer uso do segredo para mim essa é a única questão felizmente temos uma mais-valia é que o grande segredo não é segredo nenhum foi revelado há dois mil anos e é uma questão só de explorar e de entrar em Cristo agora deixa-me dizer alguma coisa sobre esse assunto eu tenho lido bastante sobre os primeiros anos do cristianismo e a revelação agora a nós e sobretudo a nós que estamos que pensamos sobre isto todos os dias parece-nos não nos parece tão chocante como como era na altura a meu ver porque a verdade é que um Deus que desce que encarna num homem e desce para morrer e sofrer como um homem e mostrar essa imagem de Deus como um homem a sofrer e a morrer é uma coisa bastante chocante ou era pelo menos na altura antes de sermos de estarmos imiscuídos neste meio e o que eu tenho descoberto é que nesses primeiros anos o cristianismo era uma coisa que tinhas de ser iniciado nessa tradição porque não podia ser revelado tudo de uma vez senão era um escândalo Deus crucificado era um escândalo sim sim isso aí é bíblico estamos novamente a chegar a esse ponto em que lá está as pessoas não percebem o que é que é o significado de ser Deus crucificado e portanto teremos de assumir a meu ver outra vez essa perspectiva de iniciação de levar as pessoas pela mão mostrar-lhes aos poucos o mistério porque revelar tudo uma vez neste ponto da história a meu ver leva só a duas coisas ao protestantismo que é para mim a completa incompreensão do mistério que é reduzir o mistério ao material e por isso é que eles estão tão obcecados como por exemplo encontrar a Arca de Noé e coisas desse género que para mim são completamente inúteis e por outro lado leva a que as pessoas que não percebem esse mistério se for revelado assim de repente sem introdução leva a que e eu percebo esse sentimento leva a que as pessoas se riam dessa realidade porque não há essa ponte de entendimento que foi construída pela igreja ao longo dos séculos entretanto essa ponte foi destruída completamente portanto nós temos de construir essa ponte e não pode ser de fazer como Martinho Lutero de pôr as teses na porta na porta pública para toda a gente ver tem de ser pelo contrário uma coisa lenta e revelar aos poucos porque é uma verdade cósmica e profunda que as pessoas já não estão preparadas para perceberem todas as suas implicações sim bom aí há também o outro fator que é fé de facto é um dono de Deus e o que eu tenho visto ultimamente é e de facto as conversões que eu tenho assistido nos últimos dez anos da minha vida ou são pessoas que de facto fazem um processo intelectual onde elas próprias vão saltando as barreiras intelectuais que as prendem por exemplo eu lembro perfeitamente de quando me diziam eu não era crente e não tinha estudado nada Deus é amor esta palavra que diz tanto esta frase que é tão significativa para quem acredita em Cristo e Deus é amor acaba por no mundo de hoje não dizer nada e porque para chegar a Deus é amor é preciso perceber essa questão que Deus fez homem que Deus se entrega na cruz que morre pelos nossos pecados e depois as pessoas já nem percebem porque é que Deus tem que morrer porque é que Cristo teve que morrer pelos nossos pecados porque já não sabem o que é o sacrifício as pias já não sabem o que é que o povo de Israel fazia para remir os pecados portanto a ignorância é de tal ordem que uma simples frase como Deus é amor na porta de uma igreja ou em qualquer lado não só diz zero como tu disseste às pessoas mas passa quase uma sensação de gozo o que é que isto quer dizer ouvimos isto acaba por ser eu acho que nós já estamos num ponto ainda mais para a frente em que além do gozo é usado de forma completamente invertida em que nós nós não mas a sociedade o que eles entendem por amor é quase o oposto daquilo que é suposto ser o amor cristão e o amor de Deus pelos homens e parte disso é uma questão linguística porque os gregos e a língua grega foi o que foi usado para escrever o Novo Testamento tinha várias palavras para amor e a palavra que eles usavam para esse tipo de amor não era a mesma que eles usavam para amor erótico por exemplo mas na nossa sociedade basicamente só o erótico é que existe portanto quando eles leem Deus é amor é usado para justificar por exemplo LGBTs e tudo tudo que seja tudo o que eles quiserem no fundo sim eles tinham a palavra de eros para o amor erótico e depois tinham a palavra HP que era o se não me engano eu penso estou a ir buscar são três palavras mas eu penso que a HP era o a transliteração é o amor divino o amor divino exatamente que era distinguido e hoje em dia sim completamente hoje em dia o amor é o tal falso é como o dia da mulher ontem vamos aqui fazer o dia da mulher e valorizar a mulher e quando vamos a ver não tem nada a ver com a valorização da mulher pelo contrário tem a ver com a utilização da mulher numa estrutura social e hierárquica que é a destruição da própria mulher e portanto é uma inversão completamente do sentido da mulher e da civilização não é? lá está nós já não sabemos o que é que é uma mulher e o que é que é um homem nós estamos nesse ponto de degradação em que já não sabemos o que é que é o quê é triste e isto nota-se o grande clash cultural depois acontece quando temos agora claro deixámos de ter fronteiras deixámos de ter exército deixámos de ter tudo e e entra tudo na Europa e Portugal e em todo lado eu não gosto de usar o termo Europa porque parece que somos um país mas só para as pessoas compreenderem Europa porque hoje em dia toda a gente fala em Europa Europa já ninguém fala em Portugal Espanha França mas toda esta malta que entra e entra não entram porque vêm todos à procura de refúgio de guerra entram porque são cá colocados há uma estratégia clara de fazer isso estas pessoas devem ter dificuldades enormes em lidar com este tipo de degeneração que encontram na Europa portanto se pensamos que eles vêm também para um mar de rosas só se for um mar de rosas de aproveitamento social porque de resto eles próprios devem completamente ostracizar o que acontece aqui portanto que se vai notando em alguns conflitos que aparecem por aí Eu consigo só imaginar não consigo pôr-me no lugar do que é um um muçulmano tradicional vir de uma cultura tradicional que apesar de tudo ainda é tradicional apesar de todas as imposições do mundo moderno nesses países ainda é uma cultura mais ou menos tradicional chegar aqui e ver ver as coisas todas que vê e não estou a desculpar aquilo que eles fazem nem a desculpar a sua presença aqui mas se me tentar pôr no lugar deles a única coisa que eu vejo é uma cultura que tem de ser destruída pela força porque se eu viesse desses meios e visse as coisas que nós vemos eu acho que eu percebia o sentimento que eles têm e as manifestações que nós ouvimos em Portugal ainda não existe muito mas existe em França e em Inglaterra e na Alemanha os muçulmanos formarem de facto um bloco contra todas estas coisas eu percebo-os de certa forma e não os quero aqui mas não deixo de os perceber e de ver isso não como uma causa do nosso declínio mas como uma consequência do nosso declínio é que o problema é que o problema é precisamente esse daqui por 10 anos quem nós temos a defender a tradição na Europa e nos países da União Europeia se é que se pode usar este termo são precisamente os muçulmanos e vamos estar nós aqui a pedir isso aconteceu neste confinamento em Portugal em Portugal o culto não foi suprimido porque os muçulmanos se davam completamente nas tintas para o que o governo dissesse e o governo para não passar uma vergonha desgraçada não proíbeu o culto foi o que me chegou é que eu acho que eles fizeram numa sexta-feira que havia qualquer coisa eles foram todos para a mesquita em Lisboa e estavam-se nas tintas para o que a polícia dizia e eu deixava de tudo dizer e enquanto isto os bispos da Igreja Católica encerradinhos nas suas casinhas fechados com o seu dinheiro no bolso dos portugais 2020 e de todas as iniciativas europeias que dão dinheiro à Igreja Católica para recuperar edifícios e como é óbvio como não há fiéis então temos que buscar dinheiro a certos sítios calados é surreal e eu qualquer dia começamos nós a admirar os muçulmanos aqui e a dizer a toda a gente que tem de usar máscara e desinfetar as mãos antes de receberem o Eucaristo e por aí fora isso é completamente nem tenho palavras mas quando eu vejo essas coisas dessa oposição dos muçulmanos a este tipo de coisas a única coisa que eu posso pensar é eu tenho mais em comum com estes muçulmanos do que tenho com o português comum e eu não gosto de pensar assim mas acabo por ser obrigado a pensar assim sim eu tenho essa conversa há um amigo do twitter e também da fraternidade ele está sempre a falar da modéstia das mulheres que desapareceu e dos homens também mas no caso das mulheres é mais gritante e nós falamos sobre essa questão no sentido em que hoje eu vou falar sobre modéstia eu tenho mais em comum com o muçulmano do que com o próprio católico modernista ou com qualquer outro português praticamente de modéstia ou de qualquer outra questão tradicional na realidade eu não sei se já falaste com muçulmanos mas eu eu trabalhava com alguns muçulmanos e acabei acabavam por ser eles as únicas pessoas com quem eu falava mais abertamente sobre sobre coisas mais importantes com os portugueses eu acabava por falar de coisas completamente mundanas porque se entrasse em coisas importantes era era o descalabro total e possivelmente até era despedido mas com os muçulmanos eles faziam a mesma coisa que eu fingiam que pronto faziam o o seu trabalho não sei o que e fingiam que que acreditavam nas nas diretivas todas da empresa e mas depois na realidade quando falavam comigo e eu falava com eles nós concordávamos sobre o básico dos básicos é que é isso é que é o básico dos básicos exatamente isto leva-nos aqui a um tema que eu queria perguntar que é também difícil tenho encontrado dificuldades em explicar isto às pessoas e também é uma coisa que eu não percebia até há alguns anos que é a questão dos Estados Unidos à América nós fomos educados pelo menos eu fui educado em Lars onde é o dia todo filmes ou música ou o que for e hoje ainda há toda uma raça de conservadores mesmo de católicos que põem a bandeirinha de Israel no perfil ou põem os Estados Unidos como o grande protetor do ocidente O que é que tu tens a dizer sobre isso? É assim depende do que é que do que é que identificarmos como o ocidente de certa forma os Estados Unidos são de facto o protetor do ocidente mas é do ocidente que nós devemos rejeitar ou seja do ocidente democrático do ocidente revolucionário do ocidente liberal e por aí fora e a mesma coisa a questão de Israel é pronto nem sei se devia mas entrar por aí Sim não convém muito fundo como é ficar só assim falar só assim por alto mas eu já tive algumas experiências com a comunidade israelita portuguesa e digamos que não são as pessoas mais abertas do mundo e são pessoas extremamente paranoicas de certa forma mas por outro lado eu também vejo aquilo que tu estavas a dizer do Chega que é para para trazer a fogueira da polarização e por aí fora eu acho que a questão dos deuses é uma forma muito fácil de fugirmos à verdadeira questão ao verdadeiro problema do ocidente e que assim os deuses estão representados em muitas coisas que nós devemos ser opostos mas sem percebermos o porquê deles terem tanta predominância no nosso mundo e a mesma coisa para na América que na América é especialmente notável a presença deles na pornografia nos mídia em Hollywood e por aí fora eu acho que é preciso perceber o porquê deles estarem lá e não não só dizer ah vamos se tirarmos os deuses da da fotografia fica tudo bem porque para mim isso não é de todo verdade não e isso acaba por ser aquilo que vejo em movimentos também não querendo aprofundar porque depois vamos entrar aqui num campo que é mesmo paranoico mas é não querendo aprofundar a questão do nacionalsocialismo porque hoje há toda uma geração bem intensa de nada que identifica as questões mas que depois tem um escape neo pagão slash ateísta que entra por uma demonização também do judeu não como uma elite organizada e intelectual e financeira que não tem nada a ver com raça mas entram depois nas questões étnicas e que isso já estamos então a sair do fogo da questão e estamos assim aí sim a perder-nos e pronto acabou a questão portanto como é que tu lidas com isso quer dizer como é que tu vês isso assim pessoalmente eu não tenho a questão étnica não tem grande peso na minha mão de evidência eu acho que é preciso reconhecer que os portugueses são portugueses e os chineses são chineses e não reconhecer as diferenças entre as raças e as etnias é idiota simplesmente mas achar que o problema dos judeus no mundo moderno tem a ver com com questões de ADN é absurdo não tem nada a ver com ADN até porque há estudos feitos por israelitas que mostram que os ascanazim não têm nada a ver com com os hebreus originais portanto não é de toda uma questão étnica de tudo e qualquer mas lá está isso também tem a ver com a questão democrática mais uma vez que é o nacionalsocialismo o nacionalismo o fascismo todos os ismos na realidade incluindo o cristianismo o cristianismo não existe existe a igreja existe a cristandade como a comunidade por baixo da igreja o cristianismo com o ismo é uma invenção do protestantismo isso é uma coisa em si mesmo moderna portanto todos os ismos são para rejeitar completamente por qualquer pessoa que tenha apego a verdades absolutas e espirituais a meu ver portanto o nacionalismo e o antissemitismo e todas essas porcarias não têm absolutamente nada a ver com o verdadeiro problema que nós enfrentamos que é espiritual não tem a ver com raça não tem a ver com ADN não tem sequer a ver com ideologia é uma questão muito mais profunda do que essas coisas e enquanto as pessoas se focarem nessas superficialidades estão completamente votadas à fracasso e é por isso que hoje em dia a única resistência que existe por exemplo ao corona e ao takeover completo totalitário do mundo moderno existe basicamente entre cristãos não existe entre mais ninguém todos os outros movimentos que são ecuménicos digamos assim todos eles foram dissipados com esta questão e por isso é que eu acho que é também esta questão do corona que ainda não falámos muito é uma benção divina para separar o trigo do joio que Cristo disse que era fundamental sem dúvida agradeço antes de mais por teres dito por teres por essa abordagem aos ismos porque é quase como se tirasse um peso do peito às vezes é difícil agregar estamos numa altura onde é tão difícil arranjar soldados para um exército que às vezes parece que eu falo talvez que seja um defeito meu que é tentar abordar um pouco todas as pessoas que com dois olhos ou um olho começam a ver a questão e começam a sair quase desta gruta platónica e vejo nacionais socialistas fascistas e outras pessoas mas que depois entram por caminhos que eu não posso como católico seguir porque são caminhos que não conduzem à verdade e isto tu disseste é completamente aquilo que eu penso não podemos entrar nas questões étnicas e raciais primeiro porque isso foi tudo também como é que eu ia dizer categorizado por Cristo como como tu dizes uma verdade que não se pode evitar mas passou a ser um atributo secundário o atributo como dizes é espiritual e o problema é espiritual e é isso e pronto e ponho-me agora nesta frente a esta grande parede ou grande muralha que é como transpor esta grande muralha espiritual que a nossa civilização enfrenta que parece quase que não é para transpor é como diz é uma coisa é estamos a assistir a um evento divino onde as pessoas as mentes das pessoas e o espírito está todo dado propositadamente não faço ideia aqui estou a pensar contigo eu acho que é é um momento que temos de ter fé e ter humildade e paciência sobretudo porque todas estas coisas que aconteceram no último ano sobretudo desde há um ano atrás desde março de 2020 são uma questão de paciência de resiliência e temos de pensar que já houve todos os cristãos no mundo antigo tiveram de passar por coisas fisicamente piores do que nós passámos e por outro lado a nossa a nossa missão neste momento é passar por coisas psicologicamente muito muito graves e muito complicadas por exemplo estarmos fechados em casa e eu não fico assim tanto tempo fechado em casa e saio quando quero e não sigo tantas regras se bem que se a polícia me parar eu digo que sou um crente completo no covidismo porque não lhes vou dizer aquilo que realmente sabes que complica os mandamentos da religião covidera porque lá está a verdade só é a verdade tem de ser merecida e se nós mentirmos a um polícia a meu ver não estamos a mentir estamos a dizer a verdade para para cumprir algo maior se eu tiver aí ter com a minha família e disser ah não estou a fazer uma coisa para trabalho e eles acreditarem eu não quero saber para mim fazer o certo é mais importante do que dizer o certo às autoridades e isso é uma coisa que eu não percebo na nova mentalidade que se está a formar é este apoio à polícia e às autoridades como se as autoridades tivessem alguma autoridade derivada de algo realmente sagrado porque na realidade os polícias e todas as instituições que existem estão ao serviço do oposto do demónico não há outra palavra para dizer quando uma polícia multa um velhote por estar sentado num banco o que é que nós podemos pensar e há uma perversão total da autoridade sem dúvida portanto sinceramente o meu conselho mundano para as pessoas é fingam que seguem as regras e que acreditam em tudo e no vosso íntimo saibam o que é que é verdade e o que é que não é verdade e tentem viver a vossa vida o mais normal e o mais regrado e orientado para a ordem natural possível e se a polícia me parar por acaso ainda não aconteceu quando vou ter com a minha família ou assim ainda não aconteceu mas se acontecer eu vou dizer ah sou gorda espera lá deixe-me pôr a máscara que isto é muito perigoso e seguir por aí e não há lá está nós temos eu sei que esta duplicidade por um lado quebra um bocado interiormente e eu sinto isso mas por outro lado é tal coisa nós estamos a viver novamente os tempos em que ser cristão é é anátoma e temos de ter os nossos próprios símbolos e saber identificar-nos uns aos outros e não deixar as autoridades porque as autoridades são do demónio neste momento não há para mim não há qualquer dúvida disso e e e saber-nos identificar-nos e andarmos escondidos para podermos efetuar o nosso trabalho a todos os níveis seja de pregar a nossa família fazer-lhe ver o que é que é verdade e e fazermos o bem em si mesmo não porque para fazermos o bem hoje em dia temos de quebrar a lei essa é a verdade se quisermos ter uma vida cristã hoje em dia temos de quebrar a lei sim sim aqui eu queria perguntar já que estamos a falar do tal vírus cujo nome não se pode mencionar o que é que já mencionei mas pronto enfim quantas menos vezes melhor o algoritmo não vai captando o que é que tu achas destes movimentos que me parecem estar a aparecer porque eu tenho uma ideia muito própria e já partilho destes movimentos que estão a aparecer de uma forma muito frontal e estranhamente organizada um pouco por todo o mundo não só de Portugal de confrontação social e política de sair à rua sem máscara e basicamente afrontar todo este sistema o que é que tu achas disto depois posso também dar o que é que me parece que isto é lá está eu acho que qualquer movimento popular está nunca pode trabalhar para aquilo que é realmente importante portanto e depois há questões práticas que é ok toda a gente acredita que andar de máscara é a coisa certa a fazer e eu vejo pessoas de máscara completamente sozinhas na rua à noite e na varanda até de máscara e no carro de máscara portanto se nós como eu não vou nessas manifestações porque acho que isso é fútil mas se as pessoas que são contra isso e eu simpatizo de certa forma com o sentimento mas se elas vão sem máscara a única coisa que vão fazer é serem identificadas mais facilmente pelo inimigo portanto à partida acho que não vai dar em nada de bom a não ser o inimigo identificar-te como como inimigo da ordem corrente eu tenho visto isso e tenho visto alguns amigos até que vão essas manifestações e tem parecido um pouco mais do mesmo mais polarização social porque se repararmos o Covid esta história toda tem entrado muito as pessoas veem a televisão o dia todo e muitas pessoas alinham em tudo aquilo que a televisão diz e portanto há mesmo um vírus que mata muito etc e depois há todo um grupo de pessoas que por norma nem fala muito publicamente que percebe que os números não batem aqui qualquer coisa que está estranha estão a fazer movimentações políticas que não tem nada a ver com o vírus mas estas pessoas falam tão pouco que não estão nunca equiparam o tipo de soundbite nem o tempo de antena da narrativa de que o vírus mata imenso no entanto os próprios mídias fazem sempre questão de manifestar que há os deniers que existem pessoas que não acreditam e quase numa base diária que há pessoas que não acreditam nas vacinas parece que há aqui uma tentativa de criar oposição dentro deste tema também ou seja não só aproveitar o Covid para fazer todo o tipo de barbaridades totalitárias mas também usar o Covid para agora vamos ainda dividir aqui um bocadinho mais o cidadão e quando as pessoas até mesmo aqueles que estão contra isto vão fazendo silêncio e vão andando e tentando esquivar os pingos da chuva então vamos criar aqui dois ou três eventos semanais de manifestação pública para mostrar que de facto há aqui os anti-Covideis e isto parece-me ser mais esta estratégia novamente para chegar ao ponto em que chegaram os Estados Unidos que é temos de um lado os patriotas e malta com claro que depois acaba por se exprimir de forma errada metralhadoras e tudo à grande à francesa sem nenhuma componente espiritual é tudo pela base da força e depois entram todos os malucos da raça e etc e temos depois os antifas e os BLM que vão para a rua também e o que me parece aqui que está a acontecer em Portugal e no mundo agora associado ao Covid é esta destabilização social que eles querem trazer à tona agora especificamente como já não há eleições americanas sobre o vírus não sei o que é que isto acho que faz sentido não faz eu acho que faz sentido não sei pessoalmente se é completamente planeado ou se é espontâneo não me custa acreditar qualquer das opções porque já vi o suficiente para saber que pode ser planeado aos mais altos níveis mas também não me custa perceber que as pessoas estejam completamente fartas e que certas pessoas consigam perceber que isto é exagerado e por aí fora mas tal como eu disse acho que não vão conseguir ganhar contra o sistema porque o sistema tem os meios de comunicação incluindo as redes sociais com a censura mas mesmo sem a censura vamos dizer que não havia censura de todo conseguimos espalhar todas as ideias todos os factos neste caso não é ideias é todos os factos sobre esta farsa deste vírus não ia mudar nada de fundamental porque continua a não se reconhecer o principal porque vamos dizer que agora a humanidade os povos todos conseguiam juntar um número significativo de pessoas e revoltarem-se contra este totalitarismo e voltar as coisas ao normal o que é que seria esse normal o normal seria o que tínhamos antes e o que tínhamos antes não era bom não é isso que devemos almejar o que pelo menos a meu ver o que devemos almejar não é não é voltar ao antigo normal e não é o novo normal que eles dizem é o verdadeiro normal o verdadeiro normal da tradição e isso é muito mais profundo do que voltar a 2019 é voltar a 1019 exatamente e o problema é que isso dá bastante trabalho era preciso aqui bom dá bastante trabalho no sentido em que humanamente é impossível só mesmo com intervenção divina não vejo outra forma de ser de isso acontecer assim a massa lá está a minha convicção neste momento é que vai ser necessário de sermos vai ser necessário sofrer e é preciso reconhecermos essa realidade e não é uma questão de aquele black pill que dizem está tudo perdido e não sei o que não é uma questão de estar tudo perdido mas é temos de aceitar o nosso sofrimento se até Deus teve de sofrer na carne então porquê que nós não haveremos de ter de sofrer por aquilo que é bom nós temos é de aceitar e entender esse sofrimento e perceber que é absolutamente necessário para que as coisas fiquem bem seja bem no final do ciclo total ou bem no final deste ciclo é preciso vai ser necessário que nós soframos e que as pessoas que sabem o que é o bem sofram o que vai vir eu tenho pena de estar a dizer isto às vezes ao ouvir parece parece uma terapia de malta de um hospital mal psiquiátrico que só fala de sofrer mas é verdade é verdade quer dizer para quem é cristão católico que compreende o que estás a dizer é verdade quem não é não compreende o sofrimento quem não tem uma visão maior daquilo que é ser um homem obviamente que sofrer é a pior coisa isso já se está a ver nas consequências do confinamento e por aí fora porque as pessoas viviam só para o prazer as pessoas viviam só para terem experiências e para se divertirem e assim do nada não podem fazer nada nada daquilo que dava algum sentido à vida das pessoas normais existe nem ir ao futebol agora tem de ver o futebol sem público nem ir a concertos nem nada do que dava sentido por muito espúrio e fútil que fosse o sentido que tinham esse sentido de prazer e de divertimento desapareceu completamente é normal que as pessoas comecem a perder a cabeça e ficarem malucas mas é é precisamente isso que nós que entendemos que há um propósito maior na vida e que a vida vai para além de nós e continua e que a nossa alma permanece para além da morte do corpo e que o próprio sofrimento faz parte da sublimação de tudo isto e que estes padrões cósmicos existem não só no nosso dia a dia quando fazemos um corte eu hoje fiz um corte enquanto estava a jardinar fiz um corte e depois puse álcool e o álcool herdeu mas esse herdeiro faz parte da cura e é isso que as pessoas têm de perceber a um nível cósmico geral que o seu sofrimento tem um propósito e sem entender isso vão desesperar que é isso que acontece a muita gente mas lá está têm têm de perceber esse sofrimento cósmico como necessário aqui há uns dias fiz um sobre este tema do sofrimento fiz um vlog um dia com a câmera na mão e apanho os meus filhos e depois a minha mulher não me deixou publicar mas basicamente fiz um vlog que era sobre isso eu saí de casa de manhã antes de começar a trabalhar fui dar uma volta nós moramos no campo mais ou menos e e estava a pensar e pá pensar alto para tanto que era um vlog a malta que está em casa fechada trancada em casa com filhos não sei se tens filhos não tens não vem por ocaso mas eu tenho já divulguei isso várias vezes no podcast portanto educar filhos para nós é visto como a nossa missão pronto a nossa vocação temos que os educar com melhor ou menor qualidade mais ou menos sabedoria fazemos o possível mas a questão do sofrimento de nós passarmos o dia todo a minha mulher mais a minha mulher de volta deles e torná-las em pessoas é uma questão que para nós é encarada com o sofrimento do dia a dia ou seja nós fazemos isto com um sorriso e com paciência e com todas as dores e alegrias que isso causa mas eu imagino para quem não tem esta noção sobrenatural da vocação de ser pai como é que não deve ser aturar os filhos em casa nesta altura de confinamento e eu ia falar sobre a questão já há vários estudos que demonstram que os miúdos estão a ficar completamente loucos em casa e loucos eu duvido seja porque são crianças fechadas obviamente que isso tem um impacto em apartamentos que não têm jardim que é uma coisa não é humano as crianças estarem fechadas em blocos suspensos no ar mas tem a ver também com a desordem que os pais enfrentam ao depararem-se em casa onde já não há uma terceira pessoa uma terceira instituição que educa os filhos por eles e eles fêm-se confrontados com crianças estressantes também para nós é como é óbvio ter que trabalhar e lidar com o meu trabalho lidar com o miúdos mas sem a perspectiva sobrenatural eu acho que não sei se não mandava um filho do quarto ou do terceiro andar sei lá eu acho que estes casos de violência devem estar a aumentar que as crianças com problemas psicológicos porque os pais como tu disseste já não podem suprimir as suas carências de viagens até do culto do corpo como aos ginásios que existia tudo isto que deixou de existir crashou por assim dizer e crashou por motivos organizados nem foi um crash orgânico como é que esta sociedade hoje enfrenta estes problemas e para mais como é que as crianças lidam que gerações é que estamos aqui a criar gerações completamente perdidas eu diria lá está as pessoas estavam habituadas a acordar de manhã levar os filhos para outros tomarem conta e não terem de se preocupar com isso até ao fim do dia que é completamente aberrante não é crianças pequenas até de seis meses estarem completamente desconectadas dos pais durante a maior parte do dia isso em si já é aberrante como até mencionaste isso há um bocado mas agora que têm de estar fechados em casa a única coisa que eu vejo como a solução é pôr-nos ainda mais porque isso já obviamente já era assim antes mas agora ainda mais em frente a ecrãs e ser a internet a educá-los põem vídeos e vídeos no youtube a verem um a seguir ao outro e não sei se já reparaste mas o youtube tem um quando vais ver um vídeo de um desenho animado antigo eles depois põem logo uma coisa extremamente horrível e aberrante no no play next e e é por aí diria eu que as pessoas estão a lidar eu ainda não tive a benção de ter filho mas eu se tivesse não o que eu quereria era tirá-los o máximo possível dos ecrãs e e afastá-los e mostrar-lhes a natureza e o mundo que Deus criou em vez do do mundo que o homem criou porque o o mundo que o homem criou é cada vez mais alienante e destrutivo se já é destrutivo para nós quanto mais para uma criança e eu não sei que idade é que tu tens mas eu fui criado com a televisão a ver televisão e se eu fosse pai agora teria especialmente atenção em não deixar isso acontecer sim nós aqui em casa para dar uma ideia não temos televisão o que é bom mas também é um peso para os pais e porquê por acaso nós moramos no campo temos família que tem terreno aqui perto e optámos então tendo em conta essas condições hoje que ela já não optava assim por comprar um apartamento por questões financeiras também e e a verdade é que se queremos passear vivemos numa zona que não é muito louco não é tipo não é como Lisboa onde a pessoa não pode sair e vamos um quilómetro e estamos num terreno e brincamos à vontade mas o não ter televisão e a nossa família toda não compreende porque é que não temos televisão é um peso para os pais porque os miúdos estão fechados num bloco de cimento querem fazer coisas querem aprender então temos que ter a mãe que olha por eles e que cria jogos brinca põe os miúdos com 2, 3 anos a pintar a fazer coisas e isto implica que os adultos estejam virados para as crianças e a trabalhar com elas o que é que nós notamos nos avós porque são os avós sempre que pronto são as pessoas mais próximas que estão com os nossos filhos é que à mínima brincam com as crianças meia hora porque já não têm como é que eu ia dizer educação mental para lidar com pessoas mais do que esse tempo porque estão tão habituados também à televisão aos filmes e tudo mais que passado um pouco desse tempo parece que entram em default e voltam ok eu preciso de me alimentar ou de notícias ou de telemóvel ou de qualquer coisa então as crianças nós notamos que quando isso estão na casa dos avós é quando eles estão em contacto com os ecrãs e os ecrãs que como é óbvio nós em casa às vezes também pomos que é preciso ver que também estamos num mundo tecnológico que convém também não esconder e não deixar que eles privem com alguma tecnologia às vezes pomos como dizes coisas antigas coisas que ainda são combustíveis minimamente a vela adormecida a Heidi coisas assim para eles verem e veem meia hora se tanto e isto cria um fosso entre a educação que nós lhe damos em casa e na casa dos avós que é gritante e isto nós notamos na nossa família imagina outras pessoas que o filho passa oito horas seis horas por dia a ver televisão quer dizer estes museus devem ter a cabeça pois claro autismo a torto e direito não sei se tu conheces hoje em dia colegas teus ou amigos que tenham filhos mas hoje em dia eu quase todos não mas eu conheço três casais ou quatro pronto diagnosticaram que o meu filho é autista o filho não é autista o filho está é completamente um zombie agarrado à televisão agarrado ao estímulo e depois ainda leva uma outra dose que é alimentos nutritivos zero leite com chocolate aquelas tretas todas de açúcar quer dizer como é óbvio uma criança que não é autista é um milagre no meio deste massacre de estímulos e de alimentação e tudo mais pronto absolutamente lá está eu não tenho filhos ainda infelizmente mas eu já tive essas conversas com com os meus pais com o meu pai até percebe mas a minha mãe não mas os meus sogros também não percebem como é que vocês não têm televisão como é que vocês sobrevivem sem televisão e se tivéssemos filhos então como é que como é que os filhos sobrevivem sem televisão e é um bocado a baseline de hoje em dia é tens de ter um ecrã à tua frente para realmente existir porque se não tiveres se não tiveres esse ecrã não não existes e as crianças têm de ser educadas sobre sobre esse prisma de ver coisas que é que é uma coisa completamente moderna e inédita na história e na realidade sim mas mas tornou-se tão normal que as pessoas já não sabem viver viver sem isso e por outro lado eu percebo por exemplo os velhotes o avô da minha mulher é um velhote já tem 90 e tal anos é normal ele querer basicamente já não consegue fazer grande coisa já não se consegue mexer muito e é normal querer ver televisão eu percebo esse papel que a televisão tem de manter uma certa companhia aos velhotes eu percebo isso mas isso não implica expor os nossos filhos a tudo aquilo e sobretudo hoje em dia as coisas que passam na televisão toda a cultura que é produzida para o audiovisual é extremamente destrutiva e esse esforço que tu fazes e que a tua mulher faz de os protegerem disso é um sacrifício certo mas é um sacrifício que vai ser extremamente recompensado no futuro assim esperamos veremos pois há a parte em que os filhos também cabe-lhes a eles fazerem o seu caminho isto é uma coisa que temos bem a ser como pais é fazer o melhor agora quando eles forem autónomos façam as suas escolhas e tentar preparar uma boa como é que eu ia explicar um bom terreno para que a semente caia e dê bom fruto claro que sim tudo depende da graça de Deus eu não estaria aqui e provavelmente tu também não se não fosse a graça de Deus porque eu fui educado de uma maneira completamente secular vi os programas de televisão que toda a gente viu e no entanto estou aqui a discutir contigo portanto a única razão porque eu vejo para eu estar aqui a discutir contigo é Deus deu-me esta graça de ver para além da caverna como tu disseste portanto temos sempre de depender dessa graça de Deus mas também podemos ajudar podemos fazer algum esforço sim sim e tem que ser tem que ser isso também Deus nos pede Deus chama-nos e depois também cobra está aqui a graça agora bora trabalha levanta-te Ana sinceramente eu sabendo que eu sou pensando todos os dias em quão pecaminoso eu realmente sou eu acho que não mereço as graças que Deus me deu e por isso dou graças todos os dias pelas graças que ele me deu porque eu acho que não mereço e tento todos os dias merecer mais mas continuo a achar que não mereço isso é um trabalho de vida eu costumo dizer que isto é o homem é eu o meu homem eu no sentido de corpo é como um cão uma pessoa bem bate e bem faz coisas mas ele é um cão e não sai daquilo então não vemos de merecer nunca claramente Deus é que fez o percurso e fez o caminho e o trajeto até nós e o que nós temos que fazer é na medida das nossas graças possibilidades e também circunstâncias de vida levá-lo agradecer e tentar fazer o máximo para aquilo que ele nos pede o resto se entramos nessa espiral depois acabamos também por entrar na espiral do escrúpulo e não saímos disso não claro que também não estou obcecado com isso pensar vão-me mortificar constantemente sobre isso estou a dizer no sentido em que quando penso no percurso que eu tive desde criança e quando vejo por exemplo eu ainda consigo ter algum contacto com pessoas que andei na escola tanto na primária como na secundária e eu podia ter o exato percurso que essas pessoas tiveram e não tive e a única razão que eu consigo pensar para não ter tido e para ter percebido certas coisas que percebi é porque por graça divina não foi por nenhum esforço meu nem por nenhum valor próprio que venha de mim foi alguma coisa que veio que veio de fora e que eu tenho de honrar ao manter esse conhecimento e lá está é uma questão de humildade tentarmos perceber que que o bem que temos não vem de nós e se vem de nós vem porque Deus nos pôs aqui esse bem para germinar e quanto muito temos de cuidar da planta que está a germinar sem dúvida como é que vês esta situação já estamos aqui com uma hora e meia praticamente não vou tomar muito mais do tempo gostava de fazer mais esta pergunta e aconselhado todas as pessoas irem depois ao teu blog como é óbvio ler o que tens lá mas uma última pergunta na prática esta situação do Covid vai terminar em que? assim a 5 anos ou 10 anos? Eu não sou um perfeto não claro portanto não sei mas a meu ver o que vai acontecer é que a grande maioria das pessoas vai acatar quaisquer que sejam as ordens que vierem do comitê central e o comitê central digamos é preciso salientar que o comitê central é liderado pelo demónio e isso é fundamental de perceber porque o que eles querem fazer é que as pessoas escolham a sua própria destruição porque o demónio não pode forçar-te a rejeitar Deus tem de ser uma coisa escolhida por ti mesmo portanto o que o demónio quer não é matar pessoas e daí que o vírus seja uma virtualidade o vírus na realidade não mata ninguém que não fosse já morrer antes o que eles querem fazer é que as pessoas se suicidem que as pessoas percam esperança que as pessoas desesperem e infelizmente é isso que eu acho que vai acontecer é cada vez mais pessoas a desesperar mais caos social pela polarização que tu falaste que em si mesma faz parte da dialética demoníaca que eles estão a tentar criar e a mesma coisa com o racismo e todas estas coisas vão juntar-se na mesma coisa que é criar a tese e a antite e depois a síntese vai ser o totalitarismo completo do sistema que é o sistema controlar todos os aspectos da nossa vida e não há muito que nós possamos fazer a não ser no nosso âmago reconhecermos que há uma verdade para além disso que Deus está no topo disso tudo e que e não não ficarmos enraivecidos com Deus a dizer nós não merecemos isto porque é que estás a fazer isto porque é que nos estás a fazer sofrer isto porque a verdade é que nós merecemos tudo o que tudo o que vier sobre nós nós merecemos tudo o que nós já fiz tudo o que a nossa civilização já fez todas as crianças que já matou todas as almas que já condenou nós merecemos o sofrimento que está a vir e se não se por por um acaso por graça de Deus não sofrermos aquilo que realmente está no horizonte é porque Deus é realmente misericordioso e nos poupou esse sofrimento mas nunca devemos perder de vista que nós de facto merecemos aquilo que está para vir não individualmente mas como sociedade sim e também individualmente também temos nós também muitas vezes pomos o platelet nisto tudo os nossos falo por mim os nossos silêncios se calhar são inteligentes porque nos permitem sobreviver mas os nossos silêncios ajudam que estas empresas e a sociedade toda vá avançando com tudo isto sem que muitos se oponham portanto e acaba por ser um pouco acaba por haver uma outra parte não tens toda a razão é uma é uma conivência integrada eu estou aqui a dizer estas coisas mas eu continuo a ter um trabalho que faz parte do sistema e penso todos os dias se o trabalho que estou a fazer está realmente a contribuir para o bem ou para o mal e eu sei perfeitamente que todas as contas feitas estão a contribuir para o mal e ainda não tive a coragem de de passar fome mas na realidade se eu realmente cansasse muito sobre o assunto a fundo era isso que eu devia fazer mas Deus sabe que nós somos pecadores e a nível geral é uma questão prática também de vida quer dizer porque hoje não só ao sistema como eles com esta questão do Covid como viste eles tiraram o sustento a quem quisesse desafiar o sistema porque ele simplesmente fez se tu dissesse ok não quero trabalhar não sei onde é que trabalhas mas vamos imaginar que uma consultora ganha a X tudo ok vou abdicar deste X e vou abrir a minha taz ou vou abrir uma coisa qualquer não podes simplesmente porque hoje em dia tens um nível de burocracia para abrir seja o que for e tens uma carga de impostos que destrói o teu rendimento e portanto e mesmo acima disso tudo se tivesse alguma possibilidade de estar estabelecido ele simplesmente com um lockdown neste caso é por um vírus para o próximo pode ser pelo ambiente para o próximo pode ser por causa do calor ou do frio ou da chuva ou da neve eles fecham o teu negócio e tu vais à falência portanto isto é surreal estamos nesta ponto em que mesmo tu abdicando do teu trabalho ou eu do meu ou etc já eles conseguiram ter isto de uma maneira em que fecham o teu trabalho derretem a tua empresa e o povo todo ainda diz sim senhor porque isto é para o bem das pessoas vai a meu ver vai ainda mais além do que isso porque eu nunca tive pendor para o negócio digamos assim e o que eu queria realmente fazer era retirar-me para o campo e produzir ao máximo possível a minha própria comida se calhar trocar com algumas pessoas certas coisas que precisava e sobreviver quase à margem era essa a minha ideia há 10 anos atrás e aquilo que eu fui percebendo é que o sistema torna isso completamente impossível tu não podes viver à margem deste sistema sem estar integrado de certa forma e mesmo que tu tu queiras fugir eles não te deixam fugir é e atenção mesmo sem sistema o Império Romano também criou um sistema social que na sua época também era impossível escapar portanto a tecnologia de facto ajuda a tornar esse se bem que o Império Romano não era desenerado a este ponto não posso comparar o incomparável ainda que não sei se mesmo nessa altura era possível a uma pessoa pegar na sua esposa e nos seus filhos e fugir para a floresta para o campo e basicamente não ser perturbado para o resto da sua vida e provavelmente para o resto das gerações futuras até até muito recentemente era possível viver à margem completamente à margem e isso está ligado com Caim e Abel que Abel era o nómada que vivia livre digamos assim de 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 lugar em lugar não preso a um sítio e isso isso é praticamente impossível hoje em dia não que eu queira ser nómada mas é um exemplo de que a nossa civilização é descendente de Caim e não de Abel aquilo que me interessou logo quando começasse a história do coronavírus foi perceber como é que os cristãos viviam no início do império onde era proibido-se praticamente ser cristão e e fui por acaso é o meu único episódio que levou um strike do youtube e que não tinha assim nada de errado para a religião covideira acho que a única coisa que eu disse foi do estilo qualquer coisa que existe nesse momento não existe é fake e isto despertou o algoritmo e foi strike e acabou e para a próxima já deixou publicar não sei quanto tempo mas enfim está disponível no spotify para quem quiser ouvir acho que foi o capítulo 22 ou o episódio 22 foi como o que fazer nova ordem mundial resistir ou obtecer que é a grande questão que as pessoas hoje põem e por incrível que parece os primeiros cristãos em tudo eram obedientes ao imperador e à polis e fizeram este trabalho de subversão até converter o imperador portanto foi um trabalho que de facto foi ocultado e foi obrado pela calada claro com muito sangue no coliseu com muito sangue nas ruas há muitos sacrifícios martírios e eu não vejo no próprio episódio eu digo isto há uma obediência mais ou menos legítima esta nova ordem mundial porque e faço a comparação com o império com hoje que é a vida fora do império romano também não devia ser tão fácil como dentro do império onde era garantido troco de impostos alguma segurança algumas normas fora do império estávamos sujeitos a que levando a estuposa para o meio do nada que viesse alguém e que matasse a família toda queimasse a fazenda etc e portanto o império romano acabava por ser também este protetorado das pessoas que valia o que valia tal como hoje vale o qual hoje em dia também estamos aqui sob uma aparência de lei há certa a lei hoje em dia na verdade já não é defendida podiam fazer o mesmo que enfim e cheguei a essa comparação que é estamos a precisar estamos a precisar de um novo tempo onde de facto os católicos vão ser chamados eu não tenho dúvida alguma vão ser chamados ao martírio e não há de faltar muito e vai ser um martírio provado pelas instituições onde toda a gente vai aplaudir tal como aplaudiram os circos porque seremos considerados não pessoas seremos considerados não pessoas por vários motivos ou porque não tomamos uma vacina ou porque não andamos com um passaporte de saúde como um cão por vários motivos e acho que aí estou de acordo acho que a coisa vai bater fundo e só aí é que a coisa pode começar a ressurgir e esse vai ressurgir quer dizer há de ressurgir nem que seja com a vinda de Cristo eu acho que apesar de tudo há uma há uma distinção entre os nossos tempos e os tempos do Império Romano em que eu vou dizer o cristianismo mas eu não gosto de usar essa expressão como já menciona que é foi possível converter o imperador tanto no ocidente como no oriente eu acho que nos nossos dias isso já não é possível a decadência é demasiada é grande demais é profunda demais para ser possível e e nos nossos dias vai ser preciso mesmo ir ao fundo e lá está também já não é possível fugir porque qualquer sítio que tentemos fugir já está mapeado já está deixado não é possível simplesmente fugir ao sistema como era nessa altura portanto eu acho que não deixando as devidas comparações entre o que houve e o que há hoje em dia eu acho que nós estamos noutra fase e que o que nos espera é é diferente é semelhante em alguns aspectos mas é diferente e requer outro tipo de de resiliência talvez não não tão física mas mais psicológica é é uma possibilidade tem-me concordar quem está a ouvir não se sinta desmoralizado sim o objetivo não é desmoralizar mas a verdade tem de ser dita e se nós estivéssemos aqui a dizer vai ficar tudo bem estávamos a dar a mesma mensagem do sistema e lá está o que é que é o ficar tudo bem é voltar tudo ao que estava antes com com ideologia de género nas escolas e e voltarmos a toda a gente ver televisão descansada isso também não é solução nenhuma lá está a única solução é passar passar pela 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 era não é não é ignorar nem é nem é voltar a uma época em que estava tudo mais ou menos tolerável se realmente acreditamos em Deus temos de temos de acreditar até ao fim temos de de estar preparados para para as coisas ficarem é é como isso ficarem muito muito mais de um ponto de vista de terreno mas por outro lado é uma oportunidade para a santidade se nós realmente acreditamos levamos essa oportunidade para a santidade a sério não pensamos só ah isto vai custar muito não vamos levar essa essa oportunidade a sério é como disseste isto é um abrolho a muita gente inclusive a quem era católico é uma possibilidade de levar isto e aprofundar a relação com Cristo a relação com a vida tradicional que deveríamos como católicos e como e como cristão viver a sério com as nossas famílias assumir o compromisso do campo tudo isto obviamente é mais fácil dito do que feito eu por mim falo que também depende da minha empresa terceiros e portanto teoricamente obviamente aproximarmos-nos do campo aproximarmos-nos das relações verdadeiras com amigos não amigos de facebook 150 mil amigos não é isso que interessa interessa dois três quatro amigos próximos e depois uma rede de pessoas que nós sabemos em quem confiar intelectualmente de quem possamos ler ouvir aprender ele foi ao cabo porque vão ser estas pessoas que vão educar os nossos filhos nossos filhos se nós os pusermos na escola pública ou em qualquer outro ponto vão aprender barbaridades as pessoas que vão ensinar os nossos filhos vão ser estas minorias remetidas ao silêncio pelo pelo grande público pelo grande irmão e aqui ilo também estamos quase com duas horas em jeito de agradecimento queria agradecer pelo blog pela aceitação da entrevista penso que foi bastante interessante para quem estava a ouvir peço que todos visitem o portugalintegral.wordpress.com não sei se está para fazer rsss feed ou subscribe mas acho que sim pronto e dá para seguir está aqui no canto inferior direito e portanto é irmos combatendo porque somos um pequeno exército há sem dúvida pequenas divergências espirituais mas nós nesta altura não podemos estar a escolher agrupar num exército que é em tudo semelhante e igual a nós temos que falar com as pessoas que percebem a nossa linguagem que têm os mesmos valores e que querem sem dúvida combater esta revolução cultural mesmo que não seja um combate político e frontal que seja como disse o Willow um combate intelectual e acima de tudo espiritual longe de mim estar a dizer que somos elite não sou certamente como o Willow disse há pessoas que sim se fazem o trabalho de elite este trabalho não é divulgado certamente porque aparecer já é sinal de derrota e portanto isto talvez seja um trabalho apenas de condensação e síntese de pequenos temas e sub temas que possam ajudar alguém mas que possamos nós educar os nossos filhos para que eles sim sejam elite e que conservem a tradição e os valores humanos que têm que passar e têm que ser transmitidos e foram sempre transmitidos desde o início dos tempos Willow obrigado queres deixar alguma palavra alguma coisa que queres dizer? não eu não diria melhor muito obrigado pelo convite obrigadíssimo então um grande abraço uma boa noite